Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanky! Rona cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanky! Oh, 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 oh! Chega pra lá, chega pra lá que eu vou rimar Então vem o dia, vem o dia aí Então, então, então Eu vou chegar só na cena disciplina O cara tá de medo e nunca é o treinador O meu não fazendo rima Quando eu vou deixar eu vou chegar no troculo Tá ligado? Eu vou fazendo, vou fazendo, dá vacilo Eu tô de jeito pequeno, mas eu era de neve Sou beta, marrusco, jogador, cheiro e chefe E o bagulho é sério, camisa 10 da rússia Tá ligado, mano? Vem se é um filho de peluca Vem no sapatinho até o corrente É o dia e a eficiência, mas tá deficiente E toda parada, vamos no cristal e papo reto Você tá ligado que aqui hoje eu sou completo E o bagulho é sério, sem caosco, bermuda de pastor Você errou ela do teu avô Vem no sapatinho, sem botes japonês Você deixa eu derrubar a moçada do chilex Tchau, vem, olha pra mim se eu gosto queixo Tá ligado, mano, mas eu tô vendo o seu beijo E o bagulho é sério, moleque, tu é camasso Pra cortar o queixo sem tocar no bicho, tu tem que abaixar o braço Samurai, papai Aí, aí Com a samurai, meu, dessa é em prol Eu de baby look, não Você é quem usa baby doll Alguna diferença só no trocadilho Eu sou experiente, mano, e já chego no gatilho Você falou que o dia não é deficiente Mas pra ele é deficiente, mano É somente o bem na frente Aí, eu vou morrer de rir Se deficiência fosse pra baixo Estive o Raul que eu andava aqui Pra você ver a teoria da relatividade Pra você ver que você parece que tem 10 anos de idade Pra você ver que na minha frente você não demonstrou maturidade Pra você ver que você que é o problema da nossa cidade É assim mesmo, mano Não atira aí, mano, essa puta Aí, esse sapato de camussa Aí, parece até pancupa Aí, meu mano, olha só com o ouro Ele é igual uma estufa Aí, tá até com a panca, batata Panta no nariz que se tem mócara de babaca Aí, eu vou tomar cerveja Curte música, sertaneja Pique bata, tapita Ele com ouvido de bandeja Aí, tá geral Eu sou experiente, mano Eu sou experiente, amalgação É assim que eu faço Com o deficiente, com os alicerces de paráxia E eu não vou mentir, cachorro Peque, peque Aí, pega o meu frisque Aí, eu vou pegar o meu cachorro Bagulha de corretão, não mato, não morro Aí, essa tampilha Gritale éficiente Aí, gritale sem brasil Sabe por quem? Rima que sucede Tentou se esconder, tá? Eu sou pode, porém, não consegue Ô, eu não é meu mundo Ô, eleitor Já é bicho, amurais Pode, pode, porém, mundo É assim que eu faço Aí, eu fiz feito no contato Sem embaraço No contato sem embaraço Com essa cara de espaçonave Eu te mando até pro espaço Ô, esse cara... Essa... Saque a raçada Ô, 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 ô Já, ô, 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 ô Aí, assim, ó Tô nem tomo mais cerveja e faço samba pro amor Depois vou pro pagode com seu danço de tambor Aí eu tô fazendo o P.K.O Moleque, tu é fraco, o sabor aí já quer valor Mano, cê vê a diferença, seu magual Cê tá ligado? Eu vou fazendo, tu não tem colesterol Eu vou fazendo verso na moral Tu é o cara que eu falo engraçado, eu sou campeão estadual Entende a diferença na corada, ou foi? Tu acha que tu vai ganhar trazendo a temporada? Aí mano, em nome de Jesus pra você se esconder atrás Pô, que é só dar um tiro pra apagar a luz Filho, eu vou fazer um vacilo Eu não vou mandando, filho, tem vacilo Aí mano, eu vou falando assim no plano Eu não sabia, será que você já se projeta de ser humano Aí o bagulho sério não sabe diferenciar Aí cê tá ligado, mano, até eu vou te matar E o bagulho sério, tu é Nazaré Tedesco Não sabe se é o dia ou teu leite de merda fresco Pessoal, não tem cê trava, né? E a vizinha, gente? Três pessoas calaram só e eu não vi Rapaziada, a direita, Samurai, a esquerda é Odin Mão pro outro e muito barulho para Samurai Mão pro outro e muito barulho para Odin Terceiro! 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 Tem que pedir de novo, tem que pedir de novo. Mão pra outra, tem muito barulho para o terceiro raid. Seguir, seguir, só tem o Mike, o Mike tá curto. Tentem não se beijar e fiquem perto. Samurai terminou? Samurai começa? Tá vindo com a mão então. Oh! 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 Aí, falou sem se beijar, mano. Aí, aí. Sem se beijar e sem viadagem. Mas ficar pra longe do seu bem, tu tem que comprar três passagens. Se pegar o bagulho, eu vou ficar distante. Tu é muito feio, mas você me arrogante. Pra ficar longe da sua orelha, tem que ter paciência. Se o avião passar, se você balançar, vai causar turbulência. Fica em frente, 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 fica em frente. Fica em frente, fica em frente, fica em frente, fica em frente, fica em frente. Fica em frente, fica em frente, fica em frente, fica em frente. Fica em frente, fica em frente. Fica em frente, fica em frente. Que pariu que o dia é, cê caô, trazia o médico fez o que falou, você cagou, vomitou, puta que pariu, tranquilo, tranquilão, isso aí foi o resultado de um caroço de feijão. Caroço de feijão, tá vendo aqui, é tranquilão, porque o meu rap que é estouro, valeu, quer me gastar o galinha que caga o avô de ouro. Mão pro outro, muito barulho para Samurai, mão pro outro, muito barulho para o dia eficiente, precisa pedir de novo, vamos de novo, mão pro outro, barulho para o dia, mão pro outro, barulho para o dia e para a próxima fase. Obrigado.